Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aqui um alerta pra nós, jogadores de Warframe, gente, se você não conhece o Warframe, você tem ideia que esse jogo é bom e é de graça, aproveita gente, ó Seguinte, tá tendo um alerta agora, né, toda quarta-feira a gente tinha o Cristal, lembra? Cristal Arconte Então você que tá aí pensando em como pegar, faz a jornada, nova guerra, libera a jornada local pra ter acesso a esse cristal Você pode pôr 5 deles no seu Warframe e ficar muito mais forte, show de bola O que acontece? Aos domingos que vai vir agora essa rotação, então o que acontece? Lançaram hoje, quarta-feira, e domingo vem um outro Então você tem a chance de pegar um a mais aí, tá? Então aproveita, corre, tem um cristalzinho aqui azul, é muito bom isso aqui E é contra a nossa corujinha, show de bola, então mais uma vez você tem até domingo, até às 8 horas Mas pega até sábado pra não correr risco, beleza? Então aproveita, vou trazer um vídeo também do nosso Revenante fazendo com essa missãozinha Que o importante não é fazer rápido, é não morrer, falou? Deixa o like no vídeo, tchau É, rapaz